Neste momento faz uso da palavra o vereador Jens Jurgi Mantel. Dispõe de seis minutos o vereador Jens Mantel. Senhoras e senhores vereadores, nós gostaríamos de cumprimentar a nossa comunidade, senhores vereadores, e dizer pela satisfação que estivemos na última terça-feira representando esta Casa do Povo, nos 60 anos da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, bem como também quero aqui saudar o Paulo Sérgio de Almeida, que é servidor há muitos anos aqui na Procuradoria da Prefeitura Municipal de Blumenau, cumprimentar a toda a diretoria, a todos os servidores que lá estiveram e que participam dessa gestão inovadora, mais ou menos muitas mudanças ocorreram, e o servidor pode ter a certeza, muito lazer e um espaço especial para a família inteira se divertir na Associação dos Servidores há mais de seis décadas. Parabéns por esse momento rico que estivemos lá dividindo junto com o servidor público da nossa cidade. Da mesma forma, vereador Petro Tribest, também fico muito triste quando o parlamentar desta Casa vem aqui e dizer somente depois de 48 meses ele começou a se preocupar com as causas da nossa cidade. Infelizmente, o vereador não está aqui neste plenário, mas eu digo isso com muita tristeza, até porque, de repente, em menos de 45 dias, quando está aqui dentro desta Casa, quando nossas reuniões iniciaram, nós já temos aí toda a sessão desse parlamentar só críticas para aquilo que nós estamos fazendo. Talvez os 12% do governo, ou o vereador Petro Tribest, do último aumento que queria dar no nosso passe de ônibus, no servidor e também nosso trabalhador que precisa e necessita, talvez tenha machucado. Apenas foi 5,2%. Isso demonstra que, realmente, nós estamos preocupados com a ida e a vinda do nosso trabalhador. E é dessa forma, transparente, aplaudido por todos os partidos desta Casa. É dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. E não daqueles que querem iniciar apenas depois de 4 anos. Dizer também, aqui dito, nós estaremos amanhã comemorando o Dia Mundial da Oração. Eu sei que a minha esposa Cássia está bem envolvida e todas as igrejas têm um momento especial amanhã. Eu quero cumprimentar todas as igrejas por este momento que eles remetem a todos nós. Mas não podemos esquecer, diariamente, da oração, não só de agradecimento dos pedidos que fizemos de manhã à noite, ou a importância que tem a oração, não somente amanhã, dia 1º de março. Quero aqui também registrar, até porque este vereador esteve lá na última sexta-feira do Encontro Blue Volley, quando lá estiveram todos os pais e atletas. Eu estive lá me comprometendo, trazendo eles aqui nesta Casa do Povo. Cumprimentar aqui também a maneira que o Executivo tem se comportado com esse assunto tão importante. E aqui, claro, também é o esporte pelo qual eu quero aqui pedir a nossas empresas, para que possamos fazer todo tipo de esporte, não só da contrapartida do investimento, mas você oportuniza o filho do nosso munícipe para que ele não venha a trilhar para outros caminhos. E por isso, o Blue Volley também precisa da ajuda, neste momento, da cidade plomenal. Tenho certeza que vamos contornar mais este problema que está aí nos dando uma preocupação pequena, mas tenho certeza que os encaminhamentos estão muito bem feitos, e o Executivo vai fazer a sua parte, os pais também, e as nossas empresas também vão fazer a sua parte. Quero aqui também registrar o aniversário, no último dia 26, da Escola Básica Municipal Leoperto Leal, situado no bairro Salto do Norte, que agora tem todas as suas independências novas, toda a pintura foi feita, existe hoje uma cancha da Fundação de Esportes lá também, toda a prática esportiva é feita debaixo de uma cobertura, e o qual quero cumprimentar toda a direção, a PP e os pais, e as crianças, e os jovens que lá estudaram e estudam, bem como também a competência nos professores, que tem sido um dos grandes trabalhos que foram feitos lá, é a recuperação, principalmente, dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos munícipes, para que eles possam ter um aprendizado cada vez melhor. Parabéns à família Leoberto Leal. Bem como também quero aqui cumprimentar a Fundação Municipal de Esportes, como também foi feito por outros parlamentares, pela primeira corrida noturna, onde tivemos a participação do nosso prefeito municipal, que não tem sido apenas antes da eleição, mas que continua participando, vereador Maurício, no sentido de que, não somente antes da eleição, para agradar a meia dúzia, está fazendo e continuando fazendo a mesma coisa, e ontem deu mais uma demonstração, que o prefeito municipal realmente está em forma para, nos próximos quatro anos, dirigir a nossa cidade. Quero aqui também dizer que nós estamos entrando com o anteprojeto, que, pedir mais 30 segundos, se é possível, presidente, abrigatória a instalação de parquímetros, junto às vagas de estacionamento das vias públicas municipais, com disponibilidade e acesso rápido aos usuários, como forma de controle do estacionamento rotativo público no município de Blumenau. Estou fazendo o anteprojeto, de uma maneira até porque nós sabemos que existe recurso do Executivo, e nós não podemos sugerir ao Executivo. Aliás, não podemos fazer o projeto ao Executivo, e sim, somente sugerir. Obrigado, vereador Mantel. Depois da fala do vereador Mantel, agora o vereador...